Hoje vamos falar como regular e como utilizar o andador. Então, o andador é sempre importante, de começo, a gente usar um andador fixo, que é aquele que não tem movimento articular. Esse tem um pouquinho de joguinho articular, o melhor é o fixo, de começo, quando ainda está testando equilíbrio, quando ainda não tem um equilíbrio tão bom. As manoplas aqui devem estar reguladas de acordo com a altura do quadril, e eles vêm com a regulagem embaixo, então é importante se atentar a regular todos os pés, os quatro pés, na mesma altura. Então, você coloca a manopla de acordo com a altura do quadril, esse ossinho aqui do quadril, que a gente pode localizar ele palpando e mexendo a ponta do pé, você vai sentir que está mexendo alguma coisa aqui, e é nessa altura que a gente tem que se guiar. O braço fica levemente fletido e nunca ficar ou com o ombro muito para cima, lá perto da orelha, nunca é isso, sempre o ombro mais solto e o braço levemente fletido. A marcha com o andador, é sempre importante que o andador fique à frente, ele sempre sai primeiro, e aí sim a perna. Nunca passar muito do andador, as manoplas nunca devem ficar para trás. Se você avança muito à frente do andador, pode perder o equilíbrio, a linha de gravidade vai ficar para trás do corpo, onde as manoplas estão. Então, a gente não deve avançar mais do que o meio do andador, então sempre se guiar pelo meio, que é onde geralmente estão as mãos. Então, você vai até as mãos, andador mexe e novamente vai. É um passo mais curto, porque o andador limita um pouquinho a nossa passada, mas é um andar de forma mais segura. Com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e é só entrar em contato com a gente. Até a próxima, tchau, tchau!